Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como tirar a segunda via Coelba, está atualizado em 2022. Então se você não recebeu, o seu recibo foi extraviado, você está precisando da sua segunda via, eu vou te mostrar o passo a passo pelo celular, mas você pode seguir esse mesmo passo a passo pelo computador. Estou optando por fazer pelo celular, porque a maioria das pessoas hoje em dia utilizam mais celular. Então vamos lá, aqui eu estou no Google, no Google você vai clicar para você digitar Coelba. Pode digitar Coelba, coloca para pesquisar, pronto, o primeiro site que vai vir é justamente da Coelba, vocês podem ver o site aqui, neoenergia.com.br, aqui você vai clicar diretamente nessa opção, segunda via e débitos, pode clicar, e clicando você vai ser redirecionado aqui para entrar na agência virtual. Eu já fiz um vídeo há alguns anos atrás sobre tirar a segunda via na Coelba, mas não era necessário o cadastro. Agora para você conseguir tirar a segunda via, você precisa fazer um pequeno cadastro. Então eu vou fazer aqui o cadastro de uma pessoa, eu vou clicar aqui embaixo em cadastrar, é aqui que você vai clicar também, já que se for o seu primeiro acesso, clica. Clicando vai pedir para você digitar seu CPF ou CNPJ se você for empresa, então é isso que você vai fazer, você digita, eu vou digitar aqui, pronto, terminei de digitar. Depois que você terminou de digitar, você clica aqui em não sou um robô e clica em continuar. Agora é hora de você digitar o seu nome completo nesse espaço, vamos lá, eu vou digitar aqui, pronto, terminei de digitar. Se você quiser aqui tem a opção de como você quer chamado, tem como você colocar o nome opcional aqui embaixo, mas não é necessário, tá? Eu não vou colocar, eu vou clicar em continuar. Agora você precisa colocar algumas informações sobre o seu documento, então você pode escolher aqui onde tem selecione. Você vai selecionar o tipo de documento que você quer colocar, você pode colocar CNH, carteira de trabalho, passaporte, enfim, várias informações aqui. Nesse caso eu vou colocar aqui o número do RG da pessoa, então eu vou clicar nessa opção aqui, RG. Então eu vou digitar aqui o número do documento, terminei de digitar o RG, agora é hora de você selecionar a sua data de nascimento, então aqui você vai clicar aqui nesse espaço, data de nascimento, clica. Clicando nesse espaço, infelizmente você vai ter que ficar voltando aqui até você encontrar a data de nascimento da pessoa que você está criando a conta ou até mesmo a sua data de nascimento se você estiver pedindo a segunda via para você. Infelizmente a Coelba está um pouquinho atrasada aqui nessa opção de colocar a data, não deixa a gente digitar. Então vamos lá, eu vou preencher aqui e já volto, vou procurar aqui e já volto. Pronto, terminei de selecionar a data, essa parte da data é um pouquinho chata porque você tem que ficar procurando, no caso essa conta que eu estou criando é para uma pessoa que nasceu em 81, então eu tive que levar um tempinho chegando até esse ano, tá? Então tem paciência para poder selecionar a sua data de nascimento. Clique em continuar depois disso, agora é hora de você colocar a sua senha, tá? Uma senha para você ter acesso, então tem que ter no mínimo 8 caracteres, não pode ser sequência de 1, 2, 3, 4, tá? Sequência numérica, não pode ser o número do CPF, o número do seu celular, não pode ter números repetidos, tá? Tipo 1, 2, 12, 12 ou 13, 13, enfim. Então vamos lá, eu vou escolher aqui a senha, terminei de digitar aqui em cima, agora você tem que confirmar a senha aqui embaixo, ou seja, você vai digitar a mesma senha aqui embaixo, vou digitar aqui, deixa eu descer, vou digitar, pronto, terminei de digitar, clica agora em continuar, está pedindo aqui para digitar o número de celular e o e-mail, tá? Eles vão mandar um código de verificação por e-mail, então eu vou deixar o número de celular e vou digitar só o e-mail para ver se vai, para não ter que colocar as duas informações, vou digitar aqui o e-mail, digitei uma vez, tem que confirmar, digitar novamente, pronto, terminei de digitar, vamos ver se vai, eu vou clicar em continuar, tem que informar o número de telefone, não tem jeito, então eu vou ter que digitar aqui, pronto, já coloquei o número de telefone, vou clicar em continuar, agora você vai receber uma mensagem para confirmar seu cadastro, você pode escolher receber por e-mail ou receber por SMS, tá? Eu vou escolher aqui a opção receber por SMS, vou clicar para receber no celular, clicar em continuar agora, você escolhe como que você quer receber, esperar o código chegar no celular, ainda não recebi o código pessoal, então eu vou clicar aqui para reenviar, tá? Não recebi nenhum código, reenviar, vamos ver se chega agora, bom pessoal, eu esperei alguns minutos aqui, o código não chegou, já cliquei em reenviar várias vezes, não chegou de jeito nenhum, então eu vou ter que atualizar a página aqui, voltar, para tentar escolher a opção e-mail, tá? Então se o seu código não chegar, eu já aconselho que você não escolha SMS, porque tem muitos minutos já esperando, acredito que mais de 10 minutos, então eu vou clicar aqui para voltar no meu celular, vou clicar nessa opção aqui embaixo, e você clicando para voltar, vai vir de novo para a mesma página inicial, mas eu acredito que quando eu clicar em cadastrar agora, eles já vão ver que algumas informações já estão quando eu digitar o CPF, assim espera, então eu vou clicar em cadastrar, vou digitar o CPF novamente, pronto, vou clicar aqui não sou um robô, e continuar, tá dizendo aqui que já existe cadastro para esse CPF, então o início do cadastro que eu fiz acabou valendo, mas como eu não recebi o código, aqui embaixo aparece a mensagem, identificamos que existe um cadastro com CPF, CNPJ informado, por favor entrar com sua senha, ou clica aqui para criar uma nova senha, então eu vou clicar aqui, você clica também se aconteceu o mesmo com você, informa seu CPF de novo, clique em não sou um robô, e clique em continuar, pronto, agora tem como recuperar o acesso, já que eu não recebi a mensagem pelo SMS, eu vou clicar aqui agora opção e-mail, e vou clicar em continuar, o e-mail foi enviado para confirmar seu cadastro, vamos esperar ver se chega realmente, pronto, já recebi o e-mail, está aqui em cima pessoal, aqui no ícone do Gmail, eu vou clicar, aqui está a mensagem da Coelba, então eu vou clicar aqui em cadastrar nova senha, e vou de novo para o processo de senha, tá, e vou informar aqui agora nova senha, pronto, terminei de digitar aqui a senha, confirmei embaixo, vou clicar em continuar, a senha foi alterada com sucesso, agora é só fazer login, a gente consegue emitir a segunda via, tirar a segunda via, tá, então eu vou clicar aqui em fechar, então você digita o CPF, digita a senha que você cadastrou, é só você clicar, digita a senha que você cadastrou, pronto, terminei de digitar a senha, clica em acessar, como eu não tinha recebido a mensagem pelo celular, automaticamente aparece aqui, que para fazer login, você precisa ativar seu cadastro, então eu vou clicar aqui nessa opção, clique aqui para reenviar os dados, se você receber a mensagem, você vai ter menos trabalho do que eu, tá, vou digitar o celular de novo aqui, recebi o e-mail, agora eu vou ativar o cadastro, pronto pessoal, cadastro realizado com sucesso, agora a gente vai fazer o login, para a gente poder emitir nossa segunda via, tá, aqui abaixo você vai clicar em continuar, vai digitar seu CPF, digita a senha que você cadastrou, clica em acessar, aqui você vai selecionar o imóvel, que você está querendo tirar a segunda via, então se você tiver mais de uma conta contrato, vai aparecer aí as contas contrato, nesse caso aqui, essa pessoa só tem uma, aparece o endereço da pessoa, a situação que está ligada, você tem que marcar esse círculo aqui, para você selecionar, clica aqui no círculo, clicando em todos os serviços, você pode descer, vai ter aqui opções, nova ligação, pagamentos de fatos, e como vocês vão ver, aqui embaixo tem segunda via de débito, você clica aqui, desce um pouquinho mais, aqui eles vão perguntar, como é que você quer receber sua fatura, você pode cadastrar, para receber a fatura por e-mail, se você cadastrar aqui, você para de receber na sua casa, tá, não vou fazer isso, e tem aqui para você emitir a segunda via, então, você vai clicar nessa segunda opção aqui, se você quer só emitir, para imprimir, e você clica em segunda via e débitos, e pronto pessoal, depois que vocês clicaram em segunda via e débito, automaticamente, vai vir aqui sua fatura, para você fazer a impressão, então, se você quiser pagar, tem aqui a opção, para você ser redirecionado, para alguns bancos, para você fazer o pagamento, você pode pagar online, ou você pode clicar aqui em cima da impressora, para você baixar sua fatura, eu vou clicar aqui em cima da impressora, vai perguntar para você selecionar o motivo, porque você está querendo emitir, essa segunda via, eu vou escolher aqui a opção, não estou com a fatura em mãos, mas qualquer uma que você escolha aqui, vai funcionar, aguarde a impressão, vai ser gerado o PDF, com o seu recibo de energia elétrica, com sua conta, e pronto pessoal, aqui está a fatura de energia elétrica, você pode mandar por e-mail, você pode clicar aqui em cima, para imprimir, tudo direitinho, é esse o passo a passo, eu não vou aumentar aqui muito, para não mostrar meus dados, aqui vocês conseguem ver o valor, 63,38, e esse passo a passo, para você tirar sua segunda via da coelba, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal.